Música Essa agora vai lavar os carros de verdade Uma super onda atingiu a praia do Cassino no Rio Grande do Sul na tarde deste sábado dia 14 O fenômeno raro conhecido como Tsunami Meteorológico arrastou veículos estacionados na faixa de areia e surpreendeu diversos banhistas O Tsunami Meteorológico não é provocado por erupções vulcânicas ou terremotos, mas por razões atmosféricas Música Conforme a somar meteorologia, o fenômeno ocorre quando uma grande nuvem de tempestade e fortes ventos avançam rapidamente sobre o mar Formando uma grande onda que chega até a praia No entanto, é menos devastador que um Tsunami causado por terremotos, em que o deslocamento da massa de água é maior O fenômeno deste sábado, segundo a somar, foi reforçado pelas nuvens de chuva formadas pela chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul Que causou ventos de mais de 60 km por hora no sul do estado Tsunamis desta natureza já foram registrados duas vezes em Santa Catarina em outubro de 2016 e em novembro de 2009 Música Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder o meu vídeo Essa agora vai lavar os carros de verdade Música Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo Música